A chuva rápida, porém intensa, que caiu na tarde desta sexta-feira, causou novamente o alagamento da Avenida da Saúde, cruzamento com a Avenida Antônio Pinto Duarte, as três pistas aqui em Americana. Equipes da Guarda Municipal de Americana, da Romu, a Ronda Acessiva Municipal, faz o acompanhamento do trânsito neste momento, orientando os motoristas que passam pelo local. E uma árvore de grande porte também caiu na Avenida Bandeirantes, sentido bairro, e também para quem faz o retorno ao centro pelo viaduto Centenário. Neste momento, a via está bloqueada pelas equipes da Guarda Municipal de Americana. O petor Wendel da Gama acompanhou os trabalhos da corporação. Em todos os pontos que estiverem alagados e queda de árvores, a Guarda Municipal posicionou as suas equipes para orientar os motoristas e para trazer mais segurança à população. Árvores caídas pela cidade, mas com a Guarda Municipal acompanhando todas as ocorrências juntamente com a Defesa Civil de Americana. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.